Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um molho para salada, tempero para salada, tanto faz, é esse aqui ó. Você encontra, sabe em restaurante, aquele molho de salada verdinho? Caro, caro pra chuchu? Então hoje eu vou fazer uma salada de alface, é bem simplesinho, é só você lavar o seu alface, escorrer bem a água e picar como você quiser, eu piquei assim em tamanhos grandes, grosseiros mesmo, tá? Meu marido gosta um pouco mais fino, desculpa o barulho. Vira aqui com esse tempero, pode ser com colher de sopa, eu gosto de despejar assim ó, despejou, temperou, é um tempero que já tem um pouco de sal, deixa eu ver um garfo aqui, misturou, tá pronto. Fica uma delícia, eu adoro esse tempero com, esse molhinho com salada de pepino, aqui você pode estar colocando repolho, tomate, ó, já tá prontinho, é um tempero que você pode congelar, ele dura até 20 dias na geladeira, uma garrafinha dessa, dá uma semana pra mim. Então pra aprender como faz, continue assistindo. Então gente, dando continuidade pra fazer esse molho, aqui no liquidificador vocês vão colocar duas xícaras de chá de óleo ou duas xícaras de chá de azeite, quatro xícaras de chá de vinagre, oito cebolas pequenas ou duas grandes, eu uso dessa aqui, eu gosto de comprar dessa, aquela que faz conserva, porque eu acho que ela dura mais, porque toda vez eu não uso uma cebola grande e acabo jogando fora o restante. Então vamos colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito cebolas pequenas, um maço inteiro de cheiro verde, aqui eu já lavei ele, vou colocar ele aqui com cabinho e tudo, porque a gente aproveita tudo, tá? Quatro colheres de sopa de mostarda, qualquer marca, gente, não tem escolha. Quatro colheres de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de mel, eu não tenho mel, mas vocês podem colocar qualquer qualidade de mel. Mel é mel, né? Quatro colheres de sopa de orégano, uma colher de sopa rasa de sal. É assim, se vocês precisarem, acharem que precisa mais de sal, a pessoa coloca um saleiro na mesa pra pessoa tá colocando a gosto, tá? Porque se você colocar mais aqui, vai ficar salgado, porque a mostarda tem sal. Aí nós vamos tampar esse liquidificador e bater aqui por dois minutos. De vez em quando, se você achar que tá preso, vai mexendo com uma colher, mas eu acho que não é necessário. Após dois minutos batendo, já está pronto. Agora eu vou tirar daqui. Eita! E com a ajuda de um funil, eu vou transferir esse tempero pra essas garrafinhas. Sabe essas garrafinhas de refrigerante pequenininha que você compra no supermercado pra sua filha, seu filho? Então você lava bem direitinho, espera secar bem e é nelas que eu acomodo. Por exemplo, o tempero daqui acabou, eu descarto ela, eu não vou lavar e guardar, entendeu? Põe o funil, porque eu vou usar só uma garrafinha. Ele dura até seis meses congelado e fora da geladeira ele fica até 20 dias, tá gente? Dentro da geladeira, não deixa fora. Então eu vou fazer assim, ó. Deixa eu trocar de mão. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Vai tirar do liquidificador, pelo funil vai despejar na sua garrafinha. É só você encher a garrafinha e tampar e congelar. E pra você usar, quando você ver que tem dois dedos do seu tempero que tá acabando, você já tira um dia antes uma garrafinha do tempero e já deixa fora da geladeira pra descongelar ou dentro da geladeira mesmo. Olha como fica. É muito gostoso. E a gente não passa mais sem não, viu? Ui, tá caindo. Esse encheu. Vou colocar todos e já mostro. Uma dica que eu dou aqui pra vocês não é pra descongelar isso no micro-ondas, porque é plástico, aí vai derreter a tua garrafinha, mas você pode estar acomodando em vidros também. Eu gosto assim porque já é a medida certa. Eu sei que dura uma semana uma garrafinha dessa pra mim. Você pode temperar qualquer tipo de salada. Salada de alface, salada de tomate, de pepino, de repolho, o que você quiser. Eu uso isso aqui pra quando eu vou assar frango, pra dar banho no frango com tempero. Eu uso isso aqui, é lógico que daí eu vejo se tá faltando algum sal. Quando você tirar da sua geladeira pra tá usando, dá uma chacoalhadinha, tá? Porque isso aqui vai separar. Você vai ver que vai ficar óleo, vinagre e tempero pra cima. Vai dividir tudo. Gente, é uma coisa prática, dura, que o molho desse é caríssimo no supermercado. Uma garrafinha dessa custa de 12 a 15 reais, se não mais, tá? Espero que tenha ajudado. Até os próximos vídeos. Inscrevam-se. Beijocas. Tchau!